Terminamos a nossa primeira rodada de negociação com a FENABAN e vamos dizer que foi frustrante, porque nós já tínhamos entregado uma pauta para a FENABAN no dia 13, quando nós entregamos a nossa minuta de reivindicações e também já tínhamos entregue para eles uma proposta de pré-acordo para que a nossa convenção coletiva de trabalho valesse até o final das nossas negociações. Coisa que todo ano a FENABAN, ela prorroga a nossa convenção coletiva. Agora, esse ano, não fizeram a prorrogação desse acordo coletivo, nessa primeira reunião e também nós não conseguimos fechar um calendário das próximas negociações. Só fechamos hoje um calendário da nossa próxima negociação, que vai acontecer no dia 12 de julho. E o que impacta na sua vida bancária e bancária não ter esse pré-acordo? O que impacta é que a nossa CCT vai valer só até dia 31 de agosto e o seu vale refeição, vale alimentação, auxílio creche e babá, entre outras conquistas que nós conseguimos nesses últimos 26 anos, através da nossa convenção coletiva, corre o risco de você, no dia 1º de setembro, não receber mais nada disso. Porque, como a nova legislação, não tem mais a outra atividade, que é valer a nossa convenção coletiva até o final das negociações. Então, o que está em risco, por isso que nós estamos insistindo tanto nesse pré-acordo, porque para nós bancários isso é muito importante, para que garanta-se todos os nossos direitos. As nossas direitos não são conquistas, mais do que direitos, são conquistas até o final das nossas negociações. E aí Obrigado. Obrigado.